Música Oferecimento Clube do Bola, o autêntico esportes bar da grande Florianópolis e Vitória Tintas, compre e concorra a 3 Smarts TV Fala gente, giro total começando agora para trazer para você os assuntos que mais bombaram durante a semana Aqui comigo já está Rodrigo Farako, tudo bem Farako? Tudo bem Jéssica? Vamos de imediato correndo expresso porque é o seguinte, teve confirmação de classificação no final de semana A gente está falando do Criciúma, depois de algumas oscilações, alguma tensão nessas últimas rodadas O Criciúma atropelou o Mirassol no sábado no Eliberto Wilson e garantiu a sua vaga na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro A gente já está vendo na tela Silvinho, atacante do Criciúma, garantiu alguns pontinhos nessa caminhada aí para o Criciúma Chegar a essa segunda fase e conversa com a gente agora aqui no giro total Tudo bem Silvinho? Seja bem-vindo, parabéns pela classificação Tudo bem, obrigado, boa tarde, um prazer estar conversando com vocês aqui Muito feliz pela classificação Como você falou, antes desse jogo do Mirassol aconteceram algumas coisas aí contra o Paraná e Botafogo Infelizmente a gente não conseguiu classificar antes, mas o importante foi que a gente selou essa classificação uma rodada antes E agora trabalhar para jogar bem o clássico e depois focar nesse quadrangular Silvinho, conta para a gente então como é que foi a conversa de vocês durante a semana, a preparação para esse jogo Porque entra um aspecto psicológico, né? Quando você perde para o Paraná, que estava muito mal e acabou rebaixado Um Botafogo que nem se classificou, não chegou brigando forte nessa reta final Entra aquela insegurança Então como é que foi a semana de vocês para a preparação para esse jogo contra o Mirassol Que tinha que ser, né? Esse jogo era o jogo definitivo É, com certeza, como você falou assim, de insegurança Mas assim, a dúvida de classificar nunca entrou assim no nosso grupo, sabe? Nosso grupo é muito focado, muito unido E a gente tem um treinador que jogou também, né? Que é bastante experiente nisso Então assim, o Paulo sempre deixou a gente tranquilo, né? E em relação à semana, assim, foi bem focado A gente treinou muitas finalizações Porque aconteceu o jogo do Botafogo A gente teve algumas situações de gol e infelizmente a gente não conseguiu fazer Então assim, na semana a gente treinou bastante finalização Bastante duelo, um contra um Teve muito duelo também Dois contra dois, muitos joguinhos Porque a gente sabia que se a gente fosse ganhar os duelos individuais A gente conseguiria ter mais oportunidade de gol E foi o que aconteceu, né? No jogo No entanto, que até o meu gol, né? Eu consegui fazer uma jogada individual Então assim, muito feliz mesmo, né? O grupo tá de parabéns Todo mundo tava muito focado O pessoal que entrou também Vocês podem ver pelo pessoal que entrou, né? Do banco Conseguiram dar conta do recado Todo mundo focado O pessoal do banco jogando junto Então tá todo mundo muito feliz Silvinho, durante o ano vocês tiveram uma evolução bem grande, né? O Criciúma conseguiu evoluir bastante no seu futebol Eu queria que tu me falasse quais os pontos positivos aí Quais as principais virtudes que o time leva agora Pra tentar de vez essa classificação pra próxima série Acho que é a nossa marcação Acho que a pegada do nosso time é muito forte Acho que se vocês puderem acompanhar o jogo assim Vocês podem ver pelo pessoal do banco ali, né? Quando o time adversário tá com a bola Tá todo mundo gritando pra pegar, pra marcar Então você vê que dificilmente o time do Mirassol Se eu não me engano Nem teve alguma finalização no gol assim É clara, né? Pro Gustavo fazer uma defesa Porque o nosso time é um time muito aguerrido Nesse quesito marcação E a gente também, quando tá com a bola A gente procura tentar jogar em tabela Em jogos apoiados Que foi o que aconteceu no segundo gol, né? Do Helder, que vocês podem ver com uma jogada de linha de fundo Tabelada comigo com o Maranhão Então, assim, eu acho que são esses pontos Mas o principal, a gente sabe que tem que ser a marcação Tem que ser a pegada Porque daí que a gente marcando bem O time adversário tendo poucas oportunidades de fazer o gol A gente sabe que ali na frente a gente vai ter oportunidade Silvinho, é claro que ainda tem o clássico da rodada final, né? E aí o Criciúma luta por uma classificação melhor Subir na tabela De repente pra pegar alguma condição melhor na segunda fase Mas o que vocês conversam entre vocês Sobre o que vem por aí? Porque agora é o que vale, né? Agora vai entrar aí um quadrangular São seis partidas E valendo o acesso, né? Então, como é que tá a conversa entre vocês Sobre o que vem por aí? Então, a respeito do clássico, assim, eu falo por mim Eu não gosto de perder Nem treino, nem jogo de paroímpa Eu gosto de perder Até o pessoal às vezes fala que eu sou um pouco chato Por causa disso Mas, assim, desde hoje tá todo mundo já focado Porque por mais que o Figueirense não esteja classificado E nós classificamos A gente sabe que vai ser um jogo duro Então, eu quero vencer Como todos os jogos E principalmente nos clássicos Que é onde fica o marcado Em relação a depois São seis finais Tá todo mundo muito focado A verdade é essa, assim A gente sabia que a gente ia classificar A gente tava Como você falou, né? Aconteceu a situação do Paraná e do Botafogo Mas a gente tá total Certeza que ia classificar Então, assim, tá todo mundo muito focado Em relação a essas seis partidas Que são seis finais Então, assim, depois do jogo do Figueirense É focar 100% Se for pra concentrar Se for pra concentrar três, quatro dias antes A gente vai fazer o que tiver que ser feito Pra gente conseguir subir o time Me diz uma coisa Qual é a química do Silvinho Com essa camisa aí do Chris Filma? Parece que tem um negócio especial, né? O homem chega em Chris Filma E começa a desandar e fazer gol Ah, vou falar assim O carinho, acho que do pessoal também É muito grande por mim Assim, isso aí me deixa bem tranquilo Assim, quando eu voltei, né? Agora, quando aconteceu Infelizmente a minha situação Com outro clube que eu tava jogando No começo do ano E no mesmo dia eu tive a proposta Do CSA, tive a proposta Desculpa, do Chris Filma Eu tive propostas de outros clubes também Mas eu sempre falei que Na divisão que o Chris Filma tá A prioridade sempre vai ser o Chris Filma E aí, quando eu me apresentei Eu falei que aqui é a minha casa, né? E realmente eu me sinto em casa, assim Que vocês não podem acompanhar Mas no dia a dia, assim, no clube, sabe? Pessoal da cheia da limpeza Pessoal da cozinha Diretoria, presidente Pessoal que cuida do campo Então, assim, a minha convivência com eles É muito boa E eu acho que isso acaba refletindo em campo, né? O grupo também Quando eu cheguei me acolheu muito bem O pessoal me respeita Sabe da minha história que eu tive E tenho aqui no clube Então, isso conta também bastante E, como eu falei, isso reflete no campo Jogo tranquilo, jogo solto E as coisas acabam acontecendo Legal Sucesso, Silvinho Um abração Silvinho, hein? Esse cara aí definiu alguns jogos Marcou alguns pontinhos pro Chris Filma Nessa Série C Foi determinante pro Chris Filma Chegar até aqui, né? Ô, Rodrigo Vamos conversar com o Leandro Zago Treinador do Joinville Que o Joinville classificou na Série D, né? Classificou pras oitavas de final Leandro, seja bem-vindo ao Giro Total Boa tarde, boa tarde Obrigado pelo convite É, realmente Foi um jogo duro aí no sábado, né? Nossos mata-mata foram dois jogos duros Mas estamos classificados Já estamos entre as 16 melhores equipes Já conseguimos eliminar bastante equipe na competição Então, há quatro jogos do acesso Ô, Zago Diz uma coisa O time invicto Uma campanha maravilhosa Durante toda a primeira fase Chega pro mata-mata Faz um resultado fora de casa Um resultado Poderia ter sido vitória Que teve um gol Muito mal no lado do Joinville Naquela partida Mas aí vem pra aquela tensão Do pênalti, né? Chega aquela hora Começa a colocar dúvida na cabeça De todo mundo Pô, será que o Joinville remou tanto Uma campanha tão linda Pra ficar agora no pênalti? Como é que foi isso pra vocês ali? Aquela tensão pra vocês? É, eu assim Tava confiando bastante Que a gente ainda venceria Por uma questão de mérito, né? Por tudo que a gente construiu Eu fui pros pênaltis Bastante confiante Que a gente sairia vencedor Óbvio que a gente ficou ali Por um pênalti De sair da competição Mas Acho que a justiça foi feita Porque, né? Porque no final Era um confronto Que a gente precisaria ter feito Pelo menos quatro ou cinco gols A gente criou Pelo menos sete ou oito oportunidades Muito claras Juntando os dois jogos Não eram dois jogos Pra gente fazer apenas dois gols E O Bangu nos atacou muito pouco, né? Tanto lá como aqui Mas ele foi muito decisivo Quando ele subiu E o jogo de futebol é assim, tá? O jogo de futebol é assim É chance convertida Não é chance criada Você é premiado E isso é uma coisa Que a gente tem que melhorar E a gente já tem feito isso Já tem cobrado sobre isso Já temos trabalhado bastante isso Pra não chegar nessa situação Que era desnecessária Com certeza E o que você acha Que vem por aí agora Contra o Uberlândia? São mais duas etapas De mata-mata Até comemorar um acesso Uma coisa de cada vez Vem o Uberlândia aí O que você está preparando já? Montando? Estudando esse adversário? Atenção total no Uberlândia Nesse momento, tá? Atenção total A gente já começou a analisar Os jogos, né? Tanto as últimas partidas Da fase de classificação Como os dois mata-matos Contra o Nova Mutum A gente estava trabalhando Inclusive no primeiro jogo agora Antes do treino E a gente já tem uma ideia geral Dos comportamentos Da equipe do Uberlândia A gente sabe que Jogar lá no Parque do Sabiá Não é fácil Eles têm um bom campo Um bom gramado Mas eles têm um bom conhecimento Do estádio Um estádio que parece ser muito amplo Porque ele é um estádio grande É um estádio que o Uberlândia Conseguiu fazer Alguns bons resultados ali dentro A gente vai ter que estar Muito atento Para as características Do jogo deles Eles têm feito Um jogo De 4-4-2 Um jogo de encaixe individual A gente vai ter que estar Preparado para tudo isso Para a gente poder Chegar lá bem preparado Para trazer de novo Um grande resultado Para o Joinville Zago, ontem eu conversei Com o presidente do Joinville Com o Charles Fischer Ele elogiou muito o seu trabalho Falou que o seu trabalho É diferenciado Queria que tu contasse Um pouquinho do teu projeto Aí no Joinville E ele também falou Que sabe que a tua passagem É momentânea pelo Joinville Por causa do assédio Dos outros clubes Queria ouvir de ti Se já existe Se talvez a subida Do Joinville Para a Série C Faria tu continuar No clube Como é que é Essa expectativa Bom, quanto ao presidente A gente, acabei conhecendo O presidente aqui O presidente Charles Fischer É uma pessoa que eu gosto bastante É um cara espetacular Dá todo o apoio Para o trabalho Eu vejo o esforço diário dele Para manter tudo Funcionando aqui no clube Então, a gente criou Uma amizade Que a opinião dele Passa a ser até suspeita Eu agradeço Os elogios dele A gente tem se dedicado Aqui ao máximo Para poder entregar Para o clube O que o clube merece Que a gente espera Entregar esse acesso Sim E em relação ao restante Eu estou totalmente concentrado Nessa reta final de Série D Eu nem penso sobre isso Nesse momento Porque a gente precisa Agora pensar No Uberlândia Não é nem nos quatro jogos Para subir É no Uberlândia São dois jogos Tem tudo que envolve Logística No meio desses dois jogos Temos dois jogos De Copa Santa Catarina Para a gente poder Coacionar E quem do grupo Vai participar Para poder dar rodagem Para poder equilibrar a carga Então eu não tenho nem tempo Para pensar sobre isso E aí quando acontecer O nosso acesso Tomara que ele venha Aí a partir daí A gente vai pensar Em planejar Sequência de temporada Ano que vem Para a gente poder Ver tudo isso Então deixa eu te perguntar Contar uma história E vou te perguntar também Nessa linha Da pergunta da Jéssica Quando o Joinville te contratou Eu fui conversar Com algumas pessoas Que eu conheço De categoria de base Pegar referências Quem é o Leandro Zago De onde está vindo Que trabalho que tem feito O que ele pode trazer Para o Joinville Eu ouvi uma série de pessoas E uma série de elogios Todo mundo dizendo Não, ele é top Do cenário nacional Em categoria de base Vai agora para o profissional E tem tudo Para fazer um grande trabalho Isso está se confirmando Em campo A gente está vendo O seu trabalho Com o Joinville Invicto Na competição E firme Para tentar um acesso A pergunta é No seguinte sentido É mais pessoal De carreira O quanto de energia Tu colocaste Nesse projeto Do Joinville Para ti pessoalmente Na carreira Para que esse treinador Reconhecido Tão reconhecido Na categoria de base Se torne uma realidade No profissional Então Eu já estava Num momento De fazer essa transição Para a equipe principal Eu tive já Como treinador de base Quase 10 anos Antes disso Fui preparador físico Auxiliar Então eu tinha mais de 10 anos Já na base Sendo quase 10 anos Como treinador Já tinha conquistado Título em nível nacional Estadual Desenvolvimento De bons jogadores E eu queria começar A ter essa oportunidade De desenvolver um trabalho Em equipe principal Eu fui treinador Em três jogos No Atlético Mineiro Ano passado Tive na equipe principal Do Guarani Da Ponte Que sou de Campinas Trabalhei lá Como auxiliar Então eu já tinha Vivido um pouco isso Dentro desses últimos anos E eu queria assumir um trabalho Então aqui no Joinville Eu estou tendo essa oportunidade O Leonardo Rosler Que é o nosso diretor Foi quem foi me buscar Foi quem fez o contato Também é outro cara Que trabalha muito E muito bem pelo clube É um cara Com muito boa formação E a gente consegue Aqui hoje Ter a oportunidade De desenvolver um trabalho Que tem resultado Tem objetivo Para a equipe principal Desenvolvimento De jovens jogadores Que isso também era Uma coisa importante Que eu buscava E é claro Eu vou buscar crescer Junto com a equipe Eu falei na minha entrevista De apresentação Que eu queria que essa Fosse minha primeira E última Série D E eu tenho certeza Que isso vai se confirmar Junto com o Joinville A minha ideia é tirar ele E que ano que vem Não faça de novo Essa divisão Então eu penso sim Eu tenho metas ambiciosas Para a minha carreira Eu tenho plano De trabalhar Nas principais divisões Do Brasil Seleção Fora do Brasil Eu me preparei para isso E é claro Eu quero cumprir Todas as etapas E aqui dentro do Joinville Ele oferecendo Todas as oportunidades De seguir o trabalho Ter uma sequência A gente vai continuar Acho que esse é o objetivo A gente conseguindo ter aí Atingindo as metas Que o clube Que o clube Quer conquistar Que legal Leandro Zago Obrigada por participar Do Giro Total Com a gente hoje Eu que agradeço o espaço Um prazer ter falado Com vocês Agradeço mesmo Esse espaço Para a gente poder falar Do nosso trabalho E fico à disposição Obrigado Sucesso no teu trabalho E é o que a gente deseja A gente vai acompanhar O Joinville daqui Agora Rodrigo Deixa eu te perguntar Tu joga games? Videogame? Ah, isso aí Ficou para trás No meu caminho Jogava Nintendo Eu já fui gamer De atravessar A noite jogando Há muito tempo A gente tem um time aqui Talvez pode fazer parte Com a gente Mas agora vamos descobrir As dicas do EA Games Com o Matheus Alprá O Bell Royale O Bell Royale mais jogado No mundo É o PUBG Mobile E ele é uma das sete modalidades Presentes no torneio Universitário de EA Sports 2021 O jogo Ele consiste em mais ou menos 100 jogadores Que saltam de paraquedas De um avião Com um único objetivo Sobreviver Quando você chega Quando você chega ao solo Você tem algumas tarefas Para fazer Como encontrar armas Equipamentos Kits de sobrevivência Para se proteger Dos inimigos Que também estão Com o mesmo objetivo Chegar até o final Além desses inimigos Você também tem que Ficar esperto com o gás No meio da partida A zona segura Vai determinar Qual é a zona Onde o gás Está inserido Na verdade Onde não está inserido Dentro dessa zona segura Você somente Terá que se preocupar Com os inimigos Que estão ao seu redor Fora dela Você precisa se preocupar Com o gás Que é altamente letal E ele pode te eliminar Em segundos O jogo acaba Quando apenas Um jogador Ou uma equipe É a única Restante no mapa Então para você chegar lá Você precisa traçar Uma estratégia muito boa Com seus companheiros Por isso Antes mesmo do jogo começar Já delimite Onde você quer cair De paraquedas Em qual lugar do mapa Alguns lugares do mapa Tem mais loot Os loot na verdade São as armas e equipamentos Então É bom Você se planejar Muito bem Antes de cair De paraquedas No Tuês A modalidade Terá uma premiação De 20 mil reais Para as equipes Participantes 20 mil reais Faria a diferença Né Rodrigo Total Agora Luciano Calheiros Tem um recado Para a gente Valeu Jesse Que é isso mesmo Olha Agora tenho um recado Para você Você sabia Que a nossa Qualidade de vida Está diretamente ligada Ao tipo de espaço Que frequentamos Pois é Pois é As cores Podem influenciar No nosso humor E até mesmo Na nossa produtividade Na Vitória Tintas Você encontra Variedade e qualidade Para dar aquele Upgrade Na pintura Da sua casa Escritório Ou até mesmo No seu automóvel Na linha automotiva A Vitória Tintas Possui um laboratório próprio Onde os profissionais Recebem treinamento De lá Aprendendo desde a produção Até a finalização Das tintas Na Vitória Tintas Você encontra As melhores marcas Com aquele super atendimento Que você já conhece E o precinho justo Alô pessoal De Antônio Carlos Em breve Vocês terão Uma loja Da Vitória Tintas Aí com vocês E tem site novo No ar Anota aí www.vitoriatintas.com.br Todo mundo lá Conferindo o site Da Vitória Tintas Vamos falar então De bar temático Bar temático De esporte De futebol Estou falando Do clube do bola Que fica lá em Coqueiros Na rua Desembargador Pedro Silva 2677 Imperdível Não dá Para ficar fora dessa Reúna os amigos Todos os protocolos sanitários Respeitados Lá no clube do bola Você pode reunir Os seus amigos E conferir O seu time Num telão de LED De 200 polegadas E com super cardápio Cozinha exclusiva Clube do bola Fica a minha dica Vamos seguir Com o giro total Estou rolando a bola É hora do Tá na rede Bora então Começar esse quadro Lá em cima Para falar das Tretas Do fim de semana Eu sei que vocês gostam Eu sou a Duda Dalponte E esse é o E a gente já começa Falando de polêmica Um dos assuntos Que esquentou O fim de semana Foi a treta Que envolveu O técnico do Figueira O Jorginho E também o atacante Do Botafogo São Paulo Walter O comandante do furacão Disse para o atacante Vai emagrecer Walter Você está gordo Depois ele até pediu Desculpa Mas olha gente Que bola fora E essa não foi A única polêmica Que envolveu o Figueira Nesse fim de semana Nas redes sociais Não Pois é Teve outra E teve muita gente Dando parabéns Para o Alvinegro Esse dia é todo Dedicado para você Vamos festejar Com alegria Pois é Não foi um bom Fim de semana Para o furacão E olha O Havaí Aproveitou isso Para zoar O Alvinegro Curto e grosso Depois os torcedores Aproveitaram a deixa Que o Havaí Puxou a fila de memes E começaram a zoar Mas se um dia é da caça O outro é do caçador No sábado Foi o dia do Havaí Zoar o Figueira No domingo O Havaí Foi zoado Na estreia da Copa Santa Catarina O Leão da Ilha Perdeu para o Marcílio Dias Por 2 a 0 E foi nesse jogo Que marcou a volta Do público Para o estádio Da ressacada Só que parece Que os sócios Não quiseram voltar Para casa não Foram apenas 123 torcedores sócios Que conferiram a partida Pois é Pouca gente no estádio E ainda com derrota Mas olha Nada que não possa ser superado Nas partidas posteriores Da Copa Santa Catarina Porque aliás Todo novo amanhecer É uma nova oportunidade Para recomeçar Ah moleque Gostou do ensinamento Da semana Mas olha Apesar disso Está difícil Para o Havaí Isso porque ele está Tentando subir Para a Série A Está complicado Com essa sequência De derrotas Pois é Tem aquele famoso ditado É difícil ser havaiano Mas também tem aquele Que você conhece bem O Havaí faz coisa A gente está aqui Só falando de tristeza E mais tristeza Mas tem um time De Santa Catarina Que está muito feliz Porque além de tirar Uma vaga do Figueira Que é o time da capital Ainda conseguiu vencer Do Mirasol E se classificar Para a próxima fase Da Série C Tem gente aí Que está dizendo Que está com medo Do Tigre Prefiro não jogar Contra o Criciúma E o Ipiranga É pois é Agora a gente vai ver Até onde o Tigre Consegue chegar E aí Qual é a tua expectativa Me conta E aí Agora vem uma pergunta Para quem está ligado Nas redes sociais O que vocês acham Do Figueirense Será que é um projeto Para o futuro A gente vai ver E você torcedor da Chape Deve estar se perguntando Até agora Não está na rede Ela não falou Da Chapecoense Pois é Pede para o seu time ganhar Que eu falo dele aqui Brincadeiras à parte Está difícil para a Chape Mais uma derrota E não teve muita gente Falando aí Desse jogo entre Chape E também Palmeiras Porque eu acho Que o resultado Já era esperado Torcedor da Chape Não fica triste não Bola para frente Vamos que vamos Porque o campeonato Continua Agora a gente vai dar Uma pincelada Nos times nacionais Porque teve jogo Entre Vasco e Cruzeiro E olha só o que aconteceu O Cano foi dar um passe Para Valber Só que esqueceu De um pequeno detalhe O cara ainda não tinha Entrado no jogo E estava esperando A substituição Na linha lateral Que situação Em Sr. Cano Mas agora Está na rede E o Giro Total Vão ficando por aqui Fica tranquilo Que semana que vem Segunda-feira Sete e meia da noite A gente está de volta No Youtube Do NSC Total E durante a semana Você confere Fílulas desse programa No Instagram Da CBN Diário A gente se encontra Tchau, tchau Giro Total Oferecimento Clube do Bola O autêntico Esports Bar Da grande Florianópolis E Vitória Tintas Compre e concorra A 3Smart TV